Música Bem vindos a mais um culturando que dessa vez veio conferir o evento arte lá fora no espaço Lelê da Cuca E eu estou aqui com a Lelê, me conta sobre o espaço O Lelê da Cuca é um espaço para oficinas de arte Então hoje temos vários artistas que dão oficinas de arte E está sendo muito legal, são dois anos de casa que a gente está celebrando com casa cheia E abrir a casa que é de oficinas para esses eventos, como está acontecendo hoje aqui Como funciona para você receber os artistas aqui, mas numa outra proposta, disposição, como funciona? Então, esse foi um lado que a gente viu de bolar, do artista mostrar seu trabalho O artista tem oficina, mas ele tem o seu trabalho para mostrar e para vender Porque ele vive da arte dele, né? Então nós fomos buscar um modelo que a gente reúne todo mundo, como diz os meus colegas, junto e misturados Todas as expressões estão aqui, aliamos a música, a gastronomia, conversagens e é muito gostoso Tem uma proposta lá fora também, né? Me conta o que está acontecendo ali fora Então hoje, nossos artistas, nós frequentamos as oficinas do urbanismo encaminhável Que a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Planejamento, ofereceu para a cidade E aliado a essa proposta, nós estamos estudando de ter o primeiro parclete privado de Jundiaí E aqui na nossa rua, que é uma rua que está esbanjando cultura, né? Eu estou aqui com o Marco Antônio André, idealizador do Quitanda das Artes E vai contar um pouquinho para a gente o que é esse projeto Então, o Quitanda, na verdade, era um projeto eventual, né? Era para ser pontual, assim Mas não deu certo Desde o começo ele já virou fixo E acabou virando uma mini galeria E também um escritório de artes Que eu represento os artistas que trabalham aqui comigo, né? E como que você seleciona os artistas? Qual é o teu olhar em cima das peças que vêm aqui para o Quitanda das Artes? Então, isso é uma coisa interessante Porque acabou aparecendo muita gente Que eu não tinha nem noção, enfim Mas eu procuro, primeiro, saber a história do artista Ver o trabalho dele desde quando Eu não quero aquele artista que está se descobrindo Ou que se descobriu há pouco tempo Mas eu prefiro trabalhar com um artista que tem uma história Como o Marcelo, por exemplo Ele pinta há 30 anos, né? Então, ele tem a construção do trabalho dele Vem de uma longa data Para mim, o que define a arte mesmo é o trabalho Então, são pessoas que realmente trabalham nisso Então, eu acho que a arte tem um outro envolvimento E você busca artistas de Jundiaí região? Ou artistas de fora também? Pode te procurar para mostrar o trabalho? Para expor? Assim, a minha prioridade são os artistas daqui Lógico Mas, assim, eu quero começar também a fazer essa troca Levar os artistas daqui para outras cidades E trazer de outras cidades para cá Eu acho importante isso também Mas eu quero muito trabalhar os artistas daqui Porque Jundiaí tem muita gente boa Não só nas artes plásticas Mas cinema, teatro, música Tem muita gente boa E que, às vezes, acaba indo embora de Jundiaí Para buscar espaço em outro lugar Porque aqui não tem, né? Então, hoje a minha microgaleria É a única da cidade Tirando aquela do Politeama e tal Mas, particular, é a única Entendeu? E eu acho que Jundiaí comportaria Grandes galerias Com espaços muito maiores que esse Enfim Mas acho que é um trabalho, né? A gente é a sementinha Literalmente Infelizmente, o Culturando fica por aqui Acesse nossa página Curta nossos vídeos e compartilhe Semana que vem voltamos com mais novidades Até lá!